Uma adolescente foi apreendida transportando drogas. Ela estava em um ônibus que saiu de Cuiabá e seguia para Campo Novo. É a segunda vez que ela é detida. É menor, não é presa. Ela é menor de idade, então ela é detida, apreendida. Detalhe, dessa vez ela diz que está grávida. A reportagem é dele, Serginho Lapada, na tela do Comunidade. Vai. Na noite desta terça-feira, a equipe da DRE monitorando uma jovem que já tem passagens por tráfico de entorpecente. Inclusive, em setembro, ela foi presa pela equipe da Polícia Judiciária Civil lá embarcando em Juína, seguindo viagem. Meu amigo, ela estava com entorpecente. A equipe da DRE continuou monitorando esta jovem. Na noite de hoje, mais uma informação que ela estaria embarcando em Cuiabá com destino a Campo Novo. A equipe, então, pegou a estrada. Ao parar o ônibus e abordar esta jovem, olha a quantidade de entorpecente, maconha. Esta jovem foi presa mais uma vez, encaminhada aqui para a DRE em Cuiabá, a delegacia especializada de repressão entorpecente. E olha só, para disfarçar o cheiro da maconha, ela utilizava estes panos com pó de café. Exatamente. Ela utilizava estes panos com pó de café para disfarçar o cheiro. Essa jovem, que ela já tem passagem, é a principal menor de idade, já foi apreendida, pelo menos mais uma vez, agora recentemente, pela Polícia Civil lá de Juína, nesse mesmo modo operante, embarcando droga para levar para outros municípios. E na noite de hoje, como você falou, recebemos o informe que ela estaria novamente na rodoviária, se dirigindo ali à cidade de Campo Novo do Paracis, os policiais e empreendedores de diligência fizeram abordagem do veículo e já na altura da estrada da guia e conseguiram localizar essa jovem com essas duas malas, com essa grande quantidade de entorpecente. Então, vamos agora lavrar o procedimento. E agora as investigações continuam para tentar identificar quem são os proprietários desse entorpecente e quem seriam os destinatários dessa droga lá na cidade de Campo Novo do Paracis. Doutor, mesmo com essa prisão que ela teve agora em setembro, lá em Juína, ela continuou traficando, continuou movimentando aí o entorpecente. Pelo que a gente verifica, né, essa pessoa, essa jovem, né, essa adolescente, não se... não se... não teve nenhuma atitude de mudar de vida com essa última apreensão e continuou a se dedicar a essa vida do crime, essa vida do tráfico, mas a Polícia Civil, no dia de hoje, mais uma vez, conseguiu realizar essa apreensão aí dessa droga e a apreensão dessa menora. Com informações, ela essa menora aí está gestante, doutor? É, ela alegre que está gestante, né, vamos também solicitar que os parentes dela tragam a documentação também, que seja juntada no procedimento, mas, de qualquer forma, isso não impede a lavratura do nosso ato aqui na Polícia Civil. Ela mora agora em Cuiabá? Isso, a princípio, mora aqui na região de Cuiabá. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.